Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Ele tinha declarado que era judeu. Pelo pois Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Porque eles já haviam declarado que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Azuera. Amém. Amém. Glória a Deus, como Deus nos abençoou no Sopraene, no livro passado, no culto passado. Amã. Deus nos mostrou no livro de Istébio. Amã. Amã, o inimigo dos judeus, ele representava perfeitamente o anticristo. Teologicamente falando, Amã, era o tipo de anticristo. E como foi maravilhoso o que nós aprendemos, o que nós... Para que... É lógico, se Deus deixou na Palavra dele, é para algum ensino. Não é para nós lermos e termos aquilo como uma história. Mas é exatamente para nós crescermos, nos fortalecermos. Ele deu modelos de anticristo. E bem detalhados. Porque foi simplesmente maravilhoso. E como ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, quem escutou e recebeu, com certeza se fortaleceu. Contra inimigos tão sutiles, que o inimigo maior infiltra no meio de nós. E que tanto nós sofremos aqui por não saber distinguir e separar esse tipo de gente. E à medida que nós nos fortalecemos, o inimigo vai recuando também. Então foi maravilhoso o que nós aprendemos. Hoje, Deus nos mostra o outro lado. Como o Mordecai prefigura perfeitamente o remanescente judeu. que por se manter fiel, será preservado na grande tripulação. É um Deus muito maravilhoso. É um Deus muito amoroso. Porque quando você acha que o livro só tem aquilo. E eu não esperava que Deus desse a continuidade. Amã é o anticristo. Agora eu vou te mostrar, filho, que Mordecai tem também um objetivo pelo qual eu coloquei e deixei ele passar por aquilo. Eu ensino para vocês o que ele representa. Para que vocês também, assim como aprenderam a identificar os anticristos, aprendam a identificar os que são do lado de vocês. Os que são, os que fazem parte do remanescente de Israel. Esse remanescente, que é o que vai se manter fiel, é exatamente o que será preservado na grande tripulação. Então, grande é a importância também. O que Deus nos ensina aqui. E os irmãos, o Mordecai, ele prefigura o remanescente que se manterá fiel, porque nem todos que frequentam a igreja hoje, frequentam com a motivação correta. Na verdade, a gente tem que vir para servir. A maioria vai para ser servido. Esté, Mordecai e outros homens de Deus foram para servir. Aliás, é um ensino que o nosso mestre maior deu. Ele serviu ao ponto de sacrificar a própria vida por nós. É isso que nós temos que ser na igreja. Não é esperar ser servido, não. É servir. Servir em todas as áreas. Procurar de Deus o chamado, o talento que Deus nos deu, para que nós o puxemos no corpo. porque uma perna que não faz o seu serviço, ela sobrecarrega a outra. Eu estava com o pé machucado esquerdo e tive que sobrecarregar muito o direito. Aí começou a doer o direito. porque a esquerda não estava fazendo o seu trabalho. Assim é o corpo de Deus. Assim é a igreja. Cada um tem que fazer o seu trabalho. Você vê que nós estamos em poucos? E é uma paz, ela está cuidando. Cada um tem feito. Eu sempre estou vendo irmãos da igreja fazendo alguma coisa. É simplesmente maravilhoso. Eu nunca vi isso na igreja, meu irmão. Voluntariedade, amor, fazer não para homens, mas como para Deus. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. As pessoas se oferecendo. Você já viu o que a gente fazia reunião, pedindo aqui, levantando servos para ministério. Agora a pessoa está aceitando. Pastor, eu posso abrir o ministério tal? Pastor, eu posso. Eu fico maravilhado. Parece nada. Mas vocês não sabem a alegria do meu coração, porque eu sei que é a alegria de Deus. Você está fazendo para mim. Eu sei que você vai ser abençoado. Eu sei que você vai ser abençoado. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus. Porque eu faço. Eu faço. Ou faço ou não faço, eu faço. Porque eu estou aqui para servir a Deus. e todos aqueles que estão ao meu redor, que eu puder servir, que eu puder ajudar, eu faço. Porque eu não faço para eles, para ninguém. Eu faço para Deus. Eu só penso em agradar a Deus. Ele manda eu ser servo. Ele manda eu ser servo. Jesus fumar o servo. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Nós sabemos, mas muita gente não sabe o porquê daquela atitude. Muito simples do que representava. Ele sempre usava a cultura para dizer o valor daquela atitude. Ele lavou os pés dos apóstolos. Por quê? Porque antigamente tinha um costume, quando chegava um visitante numa casa, tinha um servo na casa para lavar os seus pés. Só que tinha o seguinte, o servo mais insignificante, aquele que era o menor de todos os servos, aquele que não presta para nada, pense num servo sem valor, bota ele para lavar os pés dos visitantes. Era esse que representava. Então, Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, ele se tornou ali como o servo mais insignificante que tinha. Olha a representação que tem uma atitude daquela. Aí tem um bocado de hipócrita aí, entalado de orgulho até o bobó. Chega na igreja, bota os homens na frente para lavar os pés. Vai lavar os pés, que é para dizer que está fazendo como Jesus. Não sabe nem o que representa. Ele está ali como o maior, o ego lá em cima, o orgulho lá em cima. Não fala com o pobre, não fala com... Como eu passei em muitas igrejas aí, só havia grupinhos, grupinhos, grupinhos. Era o grupo dos ricos, era o grupo do... Eu sempre encontro. Cheguei numa igreja rica, adulta, tomando uma, estava conversando em minha conversão, dinheiro, desmolto. Um mês eu andava na casa do pastor, saí para jantar com a liderança. E eu vi um irmãozinho lá, um irmãozinho, perguntei, e perguntei, meu irmão, quantos anos você tem de igreja? Sim. Ô, rapaz, então você é um grande amigo do pastor. Eu disse, não. Eu nunca conversei com o pastor, não. Como eu? Você nunca foi na casa do pastor? Não. O pastor nunca lhe convidou para nada? Não. Aí eu comecei a ver. Logicamente, eu estava lá com eles, no jantar, no almoço, saía, porque era o Humberto. O empresário, o homem bem-sucedido, que tinha um dízimo muito bom. Então, eu tinha acesso à liderança. Aquele irmãozinho, adulto, cheio de pecado, o irmãozinho de oração, há cinco anos orando lá, não tinha direito dele se aproximar da liderança. Isso é a igreja de Deus? Se Jesus diz bem claro que não faz acepção de pessoas. Foi o que eu vi muito nas igrejas, foi a acepção de pessoas. As pessoas valerem pelo que têm. Pelo que têm. Não. Pelo valor que cada um tem, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus me ensinou isso. Toda vida que você vê uma pessoa, não olha a roupa, não quer saber se tem dinheiro, se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, se é curto, se é indulto, não queira saber. Quando você vê uma pessoa que eu lhe enviar, lembre do meu filho na cruz, pelaquela vida. Então, aquela vida tem valor para mim. Não é o que ela tem, mas é o que ela vale para mim. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eles queriam tirar do meu coração. E é isso que eu ensino para a igreja. Nós temos valor para Deus. Deus entregou o seu filho na cruz por nós. Aí muitas pessoas chegam no Veredas, achando que não tem valor nenhum, porque o que ela colocou nos seus corações, ela não tem valor nenhum. A pessoa, a ofensa que se faz a Deus, poxa vida, meu filho, eu botei meu filho na cruz por causa de você. Você fica mendigando amor, para quem nem me conhece. Você está fazendo comigo o que ele faz com você. Você o ama e ele dá as costas. Eu o amo e você está me dando as costas. Dói meu filho o que ele faz, o que ela faz com você, pois também dói em mim. Porque eu botei aquele que eu mais amava na cruz para te trazer para perto de mim e você não quer me reconhecer. É muito sério, é muito duro, mas não tem pregadores? Prego para arrecadar, não prego para resgatar vidas, mas para arrecadar dinheiro. A maioria só vê Deus como Deus do amor e exclui completamente a possibilidade de Deus ser justiça também. Eu volto a repetir, vocês sabem quem matou Jesus na cruz? Sabe? Quem foi? Ah, foi o fulano, foi a justiça de Deus que matou Jesus na cruz. Foi a justiça de Deus que matou Jesus na cruz. Então, se Deus não poupou seu próprio filho sem culpa e sem pecado, mas o executou com a vergonhosa morte de cruz, como ele pouparia um pecador renitente, consciente e que não luta contra o pecado? Como é que ele vai aceitar isso dentro da igreja? E como é que você que reconheceu isso aceita a mentira do diabo no teu coração que tu não vale nada se ele colocou o filho na cruz por causa de você? Por que as pessoas têm uma facilidade tão grande de escutar o diabo e não escutam as verdades de Deus? Agora que eu nunca vou me acostumar. Apenas aprendi sei que é espiritual e luto pelos eleitos que estão enganados para que conheçam a verdade e a verdade os libertam. E aquele que não foi, como a irmã falou, escolhido para aceitar, não adianta que não aceita. Não adianta. É como eu digo, não tem nada aí com eleição, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia. Mas o cara vê o sistema maligno de governo que está aí destruindo a família dele, acabando com tudo, que é tudo contra Deus e o cara se diz cristão e se diz PT. Não é partido. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia. Nós estamos falando de fatos. eles são os maiores destruidores, são malignos. Eles não estão contra o povo, eles estão contra Deus. E o povo, é claro que isso é uma cedeira espiritual. Se Deus deixasse o povo agir só com a mente, não existiria PT. olha, só o fato de haver a possibilidade desses demônios permanecerem no governo, para mim já é assim inadmissível. Me dá a vontade de ir embora, de desaparecer e esquecer que esse país existe. É porque eu não posso ter um chamado, Deus diz, tem que ficar, eu fico. arrontar do meu coração e desaparecer. Só, só, não era nem para ser cogitado, rapaz. É algo assim satânico, é demoníaco, só Deus, só Deus, só. Mordecai representa bem o remanescente Israel, porque ele tinha consciência, assim como nós devemos ter, que a promessa de salvação não exclui as lutas, sofrimentos, improvações que teremos que passar aqui, antes da volta do nosso Redentor. O fato de eu sofrer, o fato não tem absolutamente nada a ver com o amor de Deus pela minha vida. O amor de Deus pela minha vida está provado quando ele lutou Cristo na cruz. O que eu sofro aqui, para Deus em nada é a mesma coisa. Ele chama de leves e pequenas estimulações. Eu posso dizer ai senhor, ai, uma filha depois outra filha, depois outra filha, depois a mulher, depois não sei o que. Fui, meu filho, ô meu filho, mas tu é um bem-aventurado. Por quê? Ô meu filho, porque isso aí é vaidade, tudo são vaidades. Se é passageiro, é fêmea, se acaba já já filho, aí tu vai ter uma eternidade maravilhosa. Tu queria estar rodeado, festejar o Natal, todo aniversário, dia do papai, recebendo presentes, tudo na falsidade, tudo na mentira, tudo no... Tu queria filho? E depois ir para o inferno? Ou tu queria essa rua de traição, ingratidão, por causa do meu nome, e depois uma eternidade maravilhosa que nunca, jamais, jamais, tu poderá imaginar o gozo, a paz e a graça que tu vai ter aqui. O amor de Deus por você está representado em Cristo na cruz, não é pelo que tu tem ou não tem aqui, e pelo que tu passa ou não passa aqui não. Você tem que enfiar isso na sua cabeça e no seu coração. Deus me ama, Deus me ama, ele sacrificou o filho dele na cruz por mim, pode me abandonar quem quiser me abandonar, mas, foi um bocadiano, né, eu digo isso aqui, e abandonando, e abandonando, e abandonando, olha o que Deus quiser, eu mando alguém, agora, eu adoro o meu Deus ele deixando sair, e adoro o meu Deus ele deixando entrar, eu adoro, eu tenho um bem maior, eu tenho um bem maior, eu sou um privilegiado, eu fui escolhido, eu fui separado, é um privilégio muito grande, não tem quem roube, isso que me roubaram aqui, milhares e milhares de reais, passou de um milhão muito, roubo, só crente, sem vergonha, não estou falando de ímpio, não, um ímpio nunca me roubou, só que me roubou, foi crente, estou exagerando não, a cifra é essa mesmo, de 50 aqui, 20 por lá, 100 ali, 100 e tanto por lá, foi tudo ir embora, sim, daí eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou, para onde é que eles vão, para onde eles roubar? para o inferno, a bênção, é que eu coloco o bem maior, Deus fala que nós temos um bem maior, ninguém sabe o que é o bem maior, chega um pai de crente, pai de Deus disse que você tem um bem maior, o que é que Deus quer dizer um bem maior? ele não sabe não, rapaz, eu acho que ainda é uma casa bem grande, que um carro dele vai me dar, ele pensa logo nesse, não imagina, que a vida é eterna, esse é o bem maior, não tem nada que tire minha gratidão a Deus, nada, nada, por isso que o mistério, o pordecai, se morrer, morreria, olha, grande coisa, se viver a Cristo, morrer louco, grande coisa, eu não entendi isso, o medo de morrer foi espólio, foi espólio, eu só não tenho muita vontade dele, pode ser pecado, eu tenho vontade de Deus, mas, como Paulo, eu digo, viver, viver bem da Cristo, isso não tem outro, não tem outro viver, não é viver bom, não é ir da Cristo, agora, correr é louco, correr é louco muito, por isso Jesus fala sobre esse remanescente, claramente, alertando e lembrando, o que espera para o verdadeiro cristão, eleito, salvo pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 10, 16, ele diz, olha aqui, o que é que Jesus fala, ele está falando dos filhos de Deus, aqueles que Deus entregou para ele, dos eleitos, ele não diz que tira do deserto, ele não diz que tira, verdade, não, ele diz que está com a gente, e que, já determinou, o nosso final, eterno, pronto, isso é aquele, nós temos que nos amparar nisso, nós temos que nos amparar nisso, foi onde eu não tive, mais medo, de morrer, na hora que eu entendi, recebi no coração a certeza, do que eu vou ter depois, da morte, Mateus 10, 16, eis que eu vos envio, com ovelhas, para o meio de lobos, ovelha, para o meio de lobos, já pensou? a seriedade, dessa frase, ele nos envia, como ovelha, para o meio de lobos, olha, se você está com as ovelhas, dentro do redio, dentro protegida, é um pavô, o lobo passa perto, agora você imagine, ele enviar a ovelha, lá para o meio de lobos, ser importado, prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas, o que ele está dizendo? isso, seja prudente, como a serpente, quando você lida, com aqueles, que não são meus, olha, isso aqui é tão sério, que o exemplo, mais forte de novo, é família, você tem que ser, prudente, como a serpente, sacar isso, como a serpente, para você identificar, que o diabo está usando, mas você não é, você é um coração, um bom donoso, jamais, meu parente, meu aderente, meu pai, minha mãe, o que não entende, é que não faz consciente, eu vou lhe fazer o mal, não, o que não entende, é que aquela pessoa, ela está manipulada, ela está dominada, pelo diabo, e ela lhe faz o mal, na certeza, de que está lhe fazendo o bem, esse é que é o problema, por isso que eu digo, só Deus, só Deus, por isso que eu digo, que é muito melhor, você lidar com uma pessoa, possessa, do que com uma pessoa, opressa, porque a possessa, até uma criança sabe, o diabo começa a estriburcar, uma pessoa, e aí, vai gritar e tal, a pessoa, de novo, é o demônio, não precisa ter discernimento, agora, o opresso, não, o opresso, ele é manipulado, pelo diabo, ele acha que está no domínio, da sua vontade, quando na verdade, ele está sendo, totalmente, comandado, pelo diabo, e, o diabo, não vai usar, pessoas estranhas, para ler um feneiro, ele é sagaz, ele vai usar, o de casa, porque é quem está perto de você, conhece suas fraquezas, conhece, a sua, conhece seu amor por eles, conhece, e você cai, porque ele diz, mas eu amo demais, ele me ama, ele ama, ele ama, mas ele mata, ele ama mais o judio, ele ama mais, porque ele está dominado, pelo satanás, porque as pessoas, ou fazem o que o diabo quer, ou fazem o que Deus, quer, é isso que é difícil de entender, aí a pessoa diz assim, jamais, ele me faria mal, jamais, jamais, um pai que eu fui, uma filha me abandonar, dessa forma, quem é que imaginaria, está sabendo, está fazendo, está não, posso denegrir, a imagem, da minha ex-mulher, não posso, sabe o que está fazendo, o que fez, sabe não, foi dominada, pelo diabo, por isso que eu não posso ter ódio, peço misericórdia, abençoe, já liberei, de entreguir a mão de Deus, porque não sabe o que faz, não tem razão humana, não tem nada, mas fez, mas por quê? Ninguém sabe explicar, por quê? Porque é espiritual, e o homem natural, não aceita as coisas, do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem discerni-las, porque elas só se discernem, pelo Espírito, então, eu só encontro a explicação espiritual, agora, na cabeça dela, ela está na sã consciência dela, só que a sã consciência dela, está dominada, pelo Satanás, e Deus permitiu, mas bastou, Deus permitiu, e o Senhor adora, esse Deus não é muito, Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é inerrante, jamais Ele cometeria uma falha, jamais Ele cometeria um erro, jamais Ele cometeria uma injustiça, Ele é perfeito, nem um fio de cabelo cai na minha cabeça, sem que o meu Deus permita, quanto mais algo, muito mais sério, então, é muito sério, porque você pensa, que aquela pessoa está, no domínio, traz a atitude dela, quando ela não está, até mesmo, a pessoa chega, a não entender, porque faz o quê? Mas Deus, Deus permitiu, ela bombeou, fraquejou, a oração, foi dando brecha, aí o diabo, com todo o direito, que Deus dá, tomou o coração dela, agora, quem comanda sou eu, então, vocês, tem que ter cuidado com isso, o marido tem que estar, olhando para a mulher, e a mulher, olhando para ela, Senhor, eu tenho um DNA de Eva, em nome de Jesus, não deixe eu ser usado, pelo diabo, eu ser dominada, para tentar destruir, esse homem de Deus, porque a primeira pessoa, que o diabo, tenta usar, contra o homem de Deus, é a mulher dele, está lá no começo, foi assim, e de lá para cá, vem assim, como é que eu evito, reconheça isso, diante de Deus, e ore em plano, e o homem não seja macho, seja homem, morra, mas se ela disser, vou embora, ajuda ela, não é afastou-se a negar, porque com certeza, ela não está fazendo, o que Deus quer, mas o que o diabo, quer, e muitos pagam o preço alto, porque cedem, aí o sofrimento é grande, e a maldição, passa, de geração, para geração, é muito, muito, muito sério, cede então, portando, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, ou seja, aí já é, é relacionado aos seus, seja simples na igreja, seja amoroso, não queira ser melhor do que ninguém, aquele que quiser, ser o maior, seja o menor, que eu quero dizer isso, então, ele está falando, você ser, ser sagaz, prudente como a serpente, com aqueles que estão sendo usados, olha aí, eles estão sendo usados pela serpente, então, você tem que ser prudente como a serpente, você não pode, porque se você for bonzinho demais, com certeza ela vai me pegar, e acautelaivos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas ruas, nas suas sinagogas, de onde você menos espera, maldito homem, que confia no homem, faz do seu braço forte, a sua, proteção, a sua, acautelaivos dos homens, coloque-os diante de Deus, não acredite no que eles falam, mas busque em ver a vida deles, por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho, a eles é o gentil, aqui vem rápido a explicação, porque tem gente, que pensa que sim, que você vai ser testemunha, do gentil, do governador, não, não, não é isso, aqui diz o seguinte, por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho, a eles é o gentil, para você dar testemunho de Deus, você vai servir de testemunho para eles, não é ser testemunha deles para o que eles querem, não, eles já vieram me perguntar isso, aí eu entendi o que a pessoa estava entendendo errado, pastor, eu vou ser testemunha do governador e de reis? não, não, você vai testemunhar o teu testemunho de Cristo, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios, você não pode ser testemunho para os reis, para a justiça está certo, mas aos gentios, para que você vai ser testemunho do gentio, se você não tem nada de justiça, testemunho da sua vida, você ser o testemunho, e quando vos entregares, não cuideis em como ou o que a vem de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vem de dizer, o que Deus diz? que Ele não vai me tirar de lá, mas Ele vai estar com você, para falar com você, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, então não é você, mas é o Espírito de Deus que está em você, olha aqui, um irmão entregará à morte outro irmão, e o Pai aos filhos, ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenidores, e os matarão, permaneça no contexto, lá em cima Ele diz assim, por minha causa, por minha causa, não é de qualquer maneira não, a razão aqui é essa, está havendo a separação, um filho se converte, ou o Pai, aí acontece, por causa de Jesus, um irmão entregará à morte outro irmão, e o Pai, eu já vi mãe, falar em filho que estava aqui, dizendo assim, eu prefiro você morto, do que você naquela igreja, olha aí, entregou o filho à morte, outra tirou o filho daqui, que estava bem, e o filho morreu, nós temos, testemunhos fortíssimos aqui, é exatamente isso aqui, filhos haverá que se levantarão, contra os progenidores, e os matarão, ó, eu estou dizendo lá em cima, lá em cima, por minha causa, aqui embaixo de novo, sereis odiados de todos, por causa do meu nome, então você não pode fugir do contexto, que tudo que Ele está falando aqui, é por causa do nome Dele, que um irmão vai contra o pai, um irmão, o pai vai contra o filho, o filho vai contra o pai, mas é por causa do nome de Deus, eles viveriam um amor mentiroso, falso, a vida inteira, uma boa, se amando, a falsidade da mentira, mas no momento que um pene, para o lado de Deus, aí o ódio, se levanta por ele, mas as pessoas, não querem acreditar nisso, não, é meu pai, é minha mãe, se for, fica, se for, se quebrança, se for, segue ao Senhor, no final Ele diz, sereis odiado de todos, por causa do meu nome, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, porque a cada dia, meu Deus, parece que eu vou ser salvo, porque já se levantou filha, já se levantou irmão, já se levantou mulher, já se levantou, e eu olhei, e o Senhor me sustentou, eu estou perseverando, eu estou perseverando, na prática, eu posso dizer isso, porque está acontecendo isso, se Deus me soltar amanhã, aí eu, me esmagaço, mas que eu estou perseverando, aí Ele diz, de tudo que passou, você viu o contexto? Tudo, Ele falou tudo isso, agora, passou por tudo isso, o que é que Ele usa aqui logo? Família, rapaz, por quê? Porque se você resistir a isso, meu irmão, você está com mais, meio que a minha draba, porque 90% cai ainda, ainda não resististe a carne, ao sair, você fez isso, você fez aquilo, quantos e quantos não saíram daquilo, carne e filho? Mulher, que se dizia de Deus, estava aqui, aí o filho, de maternidade, foi embora, outro filho gay, foi embora, não resiste nem a carne, rapaz, um irmão saiu, e saiu a reca atrás, saiu todos, não, o que realmente Deus fica, o que é necessário, é que Deus levante igrejas, homens para pregar, porque aí é onde há separação, você viu que eles viviam tudo junto, não é? Numa falsa paz, numa falsidade, numa mentira, Jesus veio, e passou-lhe a espada, e separou, então quem separou, foi Jesus, não foi você não, meu irmão, glorifique, agradeça a Deus, e todos cresceram, e vivem em paz, quando saíram dessa maldição, e os que voltam, voltam para o sofrimento, aquele porém, falou de tudo isso, mas aquele porém, que passar por isso, aguentar, deixar por mim, perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo, é esse que vai ser salvo, então, não é só dizer, eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu sou salvo, eu vou para o céu, é meu irmão, não é só isso não, mas é aguentar, suportar, todas essas provações, sem apostatar, porque somente aquele, que perseverar até o fim, esse é o salvo, já teve, e quando é de Deus, fica, aí, mano, deu o testemunho de novo, eu vou embora, vá-se embora, mas eu fico, vá-se embora, mas eu fico, se ele flaqueja, tinha acabado a família, todinha, ele sustentou, como a mulher é de Deus, mas, por que Deus faz isso? Muitas vezes, para provar o teu sacerdócio, muitas vezes, você está muito bem, muito bem, aí Deus deixa a mulher cair, com o objetivo exclusivo, de provar o teu sacerdócio, e você sabe, quando é que Deus, mais prova isso, é quando está tudo numa boa, vocês estão, numa boa, num paraíso, aí Deus, faz ela fazer algo, você sabe, que não agrada a Deus, que está fora, eita, dúvida grande, aí você diz, e agora, oh, está tudo tão bem, sem brilha, só no amor, se eu falar agora, pronto, oh, ai, ai, orai, tem que ir em cima, combater, tem que repreender, aquilo é amor, é Deus provando, o seu sacerdócio, sabe por que? A mulher é de Deus, a mulher que viu, o homem levantado por Deus, falar como Deus mandou, ela cede, que é uma beleza, se não, afunda tudinho, o que aconteceu aqui, a maioria que saiu, foi a mulher levando, a mulher caiu, disse que eu saio, e disse, se você não saiu, o cara foi, mas tem casal aqui, que é uma, se eu saio, depois pode sair, mas eu fico, ai ela saiu, saiu, não, sabe por que? porque era filha de Deus, sendo tentada, e Deus deixou, para provar o sacerdócio dele, é isso aí, não é fácil não, na verdade é impossível, só Deus, só Deus, 10, 22, sereis odiados, de todos por causa do meu nome, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e aqui a senhora, o que foi como eu, mas se morrer, morrerei, se morrer, morrer, na verdade, você estava, para estar com o Cristo, quando ele diz, pegar a tua cruz, e me siga, ora, cruz, lógico que não é de Cristo, mas cruz, é um significado, de muita dor, de muito suprimento, se você não, pegar a sua cruz, e seguir a Cristo, você não é digno dele, rapaz, o que você tem que botar na cabeça, é o seguinte, eu carrego a cruz, eu fico sozinho, do deserto, eu morro, mas eu não nego a meu Deus, quem quiser me deixar, me deixa, se for necessário, eu sei que ele me leva, uma boa hora, eu sei que nele, que eu não aguento, mas Deus vai me sustentar, eu sei que ele vai, é isso que o homem de Deus, faz, ele não negocia, o relacionamento dele, com Deus, eu gosto muito, de servir as pessoas, eu gosto, é um ditado, que diz, eu sou daqueles, que tiram a minha roupa, e dou, se não, eu amo, amo, ajudar, naquilo que eu posso, se eu ver um irmão, necessitado, mas será possível, rapaz, só tem uma coisa, que eu não faço, é negociar, a palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha gratidão com Deus, sabe por quê? Porque eu sou assim, gratidão a Deus, Deus é muito bom comigo, aí ele diz, que eu seja bom, que eu seja, que eu amo os irmãos, que eu ajude meus irmãos da igreja, que eu faço, eu já faço isso, porque Deus manda, já é gratidão a ele, aí como é que eu vou pegar, e fazer algo, para agradar o irmão, que desagrade a meu Deus, não tem possibilidade, é isso que nós temos que internar, nem toda paz é de Deus, nem toda amor é de Deus, porque o amor que separa, um homem de Deus, não é o amor de Deus, isso é um engano do diabo, a serpente entrou e derrubou o homem, fez ele pecar, como fez lá no jardim do Hélio, nesse texto, Deus com amor nos mostra, quatro maneiras, pelas quais Mordecais, prefigura esse remanescente fiel, do verdadeiro Israel, só lembrando meus irmãos, o Israel de Deus hoje, é a igreja, quando fala Israel de Deus, é a igreja, é a igreja, isso quer dizer, que de todas as sinagogas de Satanás, que estão por aí, se intitulando igrejas, somente um pequeno remanescente, permanecerá fiel, até o fim, e somente esse remanescente será salvo, para ficar uma lógica, o Israel de Deus é a igreja, e somente um remanescente, que ele será salvo, então, somente um remanescente, de todas essas que se diz igreja, é que será salvo, e nós temos que tentar lutar, ir para a Bíblia, para a palavra, para nos enquadrar, nesse remanescente, por isso que Deus nos ensina, nos ensina, e está nos mostrando aqui, o que é ser remanescente, é o que Mordecai foi, como eu disse, de quatro maneiras, Deus nos mostra Mordecai, como aquele que prefigura, o remanescente fiel, do relato de Israel, primeiro, quando ele não se inclina, diante de Amar, como nós vemos em Esté 3.2, todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostavam perante Amar, porque assim, tinham ordenado o rei, a respeito dele, Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostava, pronto, aqui já mostrou, que ele é, ele prefigura realmente, um remanescente de Israel, porque o remanescente de Israel, não vai se dobrar, a igreja reformada, se não é, não se dobra, a essa teologia, moderna, satânica, que está sendo pregada por aí, nós não vamos dobrar isso, nós vamos permanecer fiel, em nome de Jesus, a igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, Deus há de nos sustentasse, nós não vamos inclinar, Mordecai não se inclinava, porém, não se inclinava, nem se prostava, por que Mordecai não se inclinava, nem se prostava, diante de Amã? Porque se inclinar, e se prostrar, meu irmão, nós já aprendemos, significa adorar, e Deus proíbe, terminantemente, qualquer filho seu, adorar algo, ou alguém, além dele, nós sabemos disso, Deus é Deus zeloso, mas originalmente, um Deus ciumento, no bom sentido, sem ser um sentido pejorativo, está vendo, o primeiro aqui, por que ele prefigurava, o remanescente, por que o remanescente de Israel, nunca deve se dobrar, ao mundo, aos costumes, a maioria, ele deve ir, na contramão do mundo, na contramão, da corredeza, mas ele não pode se dobrar, ele não pode ceder, ele não pode viver, segundo os costumes do mundo, ele não pode se adequar, como Deus diz, que não nos acostumei, não nos, me fala o autor, não vos conformeis, ou seja, não é você só, não ficar inconformado, não, não vos conformeis, não entre em conformidade, não fique conforme o mundo está, resista, é isso que a palavra de Deus manda, êxodo 21, é tão claro, dizemos tanto, então falou Deus, todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa da servidão, quando fala isso aí, lembra do Egito, isso aqui, prefigura, a nossa vida, aonde é que eu está, aonde é que você está, no Egito, na casa da servidão, lembra do teu passado, onde é que tu estava, olha onde é que tu está agora, olha a tua vida, como era, olha como é hoje, ele está dizendo, eu sou o teu Deus, rapaz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei, da terra do Egito, da casa da servidão, então, eu digo a você, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, mais de escultura, nem semelhança alguma, do que há, em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra, não as adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, olha, não terás culto, Deus diante de mim, não farás para ti, mais de escultura, nem semelhança alguma, do que há, não farás para ti, mais de escultura, nem semelhança alguma, é para você, não fazer, uma imagem, nem semelhança de homem, nem semelhança de animal, nem semelhança, como fizeram no bezerro, outro faz de homem, outro faz de mulher, é nesse sentido, nem semelhança alguma, do que há, em cima dos céus, você não pode fazer, uma imagem da lua, uma imagem das estrelas, uma imagem do sol, você não, nada, nada, não tem nada, que possa representar, o poder de Deus, nenhuma imagem, consegue, representar, mostrar, de alguma forma, o que Deus é, não tem nada, nada, não existe nada, ele proíbe, não farás para ti, mais de escultura, nem semelhança alguma, do que há, em cima do céu, nem embaixo, na terra, nem nas águas, debaixo da terra, quer dizer, não tem nada, na criação, que possa, ser, mostrado, numa escultura, numa imagem, que possa, de alguma forma, levar a você, pensar, que pode representar Deus, ele disse, não existe isso, não há como eu, criatura, expressar em alguma coisa, a imagem do meu Deus, nenhum homem, tem capacidade para isso, na hora que nós fizermos isso, nós estamos, diminuindo, o poder de Deus, uma ofensa, muito grande, não as adorarás, nem lhe darás culto, não se, ajoelharás diante dela, e nem, farás, orações, e, ali, palavras, e, diante de, de gesso, de pedra, de madeira, por quê? Porque, eu, sou o Senhor, teu Deus, Deus, zeloso, ele é zeloso, ele é cimento, nós somos dele, ele nos criou, para a glória dele, e, nós não podemos, jamais, nem compará-lo, absolutamente nada, visita, que visita a iniquidade, dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, a iniquidade, dos pais, dos filhos, porque a iniquidade passa, por quê? Por que a iniquidade passa, de geração para geração? Porque é um testemunho, é um costume, o meu filho, vê, eu pegando, e vê, eu indo para a igreja, então, ele acha aquilo, normal, como é que eu posso, querer, e meu filho não beba, se eu me sento, numa mesa, e boto uma cerveja, ou um whisky, para tomar na frente dele, se eu acendo, um cigarro, como é que eu, quer que o meu filho, não seja prostituto, se ele, se ele está comigo, e vê eu olhar, com outras mulheres, e vê, até eu sair, com outras mulheres, por isso, que ele visita, a iniquidade, dos pais, ó, dos filhos, a iniquidade, é do pai, mas vai, automaticamente, para os filhos, então, Deus diz, que visita, é no filho, ó, essa iniquidade, está no filho, mas é do pai, porque, transferiu, para ele, porque o servo, não se emenda, com palavras, embora entenda, ele não obedece, aí o dito, a luz de satânico, né, faça o que eu digo, e não faça o que eu faço, é exatamente, o contrário, a Bíblia diz, que não tem servo, só faz, o que você faz, porque, muitos, 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 daqui, acham, não acham, natural, mas se maravilham, com o que Deus faz, porque Deus dá um testemunho, nas vidas, na vida do pastor, na vida do, aí, o cara quer dizer, mas eu tinha, eu tenho que fazer também, eu tenho que fazer também, agora, vai o pastor fazer diferente, ele podia pregar, podia fazer, o que ele fizesse, que não faria, o que ele mandasse, mas Deus constrange, quando ele faz, na vida do pastor, é ele que faz, Deus heroso, que visita, a iniquidade dos pais, e os filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me amam, e faço misericórdia, até mil gerações, daqueles que me amam, e guardam, os meus mandamentos, está vendo, aí, ele faz misericórdia, olha aí, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, nós somos pecadores, está vendo, mas nós não somos iníquos, por não sermos iníquos, e pecadores, caindo, lutando, perseverando, aí ele faz misericórdia, até mil gerações, daqueles, que me amam, e guardam, os meus mandamentos, quem é que ama, e guarda, os meus mandamentos, de Deus, é aquele, que tem, e guarda, os mandamentos de Deus, é o que me ama, é aquele que me ama, será o meu pai, eu também, uma marinha, que manifestarei, aí vai a palavra, se repete, se repete, se repete, e se confirma, por quê? Porque não é texto, fora de contexto, então, ele não está dizendo, que eu não pego, ele está dizendo, que eu, eu não aceito, eu sofro, eu sofro, quando eu pego, meu Deus, eu não aguento, meu pai, eu quero morrer, eu penso, que nunca mais, Deus vai me querer, ai meu Senhor, é duro demais, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão tremendo, porque, de tanto Deus me perdoar, era para me virar iníquo, ou seja, era para me pensar assim, era para me pensar assim, ele vai me perdoar, ele vai me perdoar outras vezes, mas não, é não, quanto mais ele me perdoa, mais você nunca vai me perdoar, porque você é o Filho de Deus, o Espírito de Deus está em você, nem em palavras, devemos dizer que adoramos alguém, ou alguma coisa, então aqueles irmãos, que por costume, automaticamente falam, eu adoro o fulano, eu adoro isso, eu adoro aquilo, não faça mais isso, não faça mais isso, as palavras têm poder, as palavras têm valores, você pode até dizer, que ama alguém, ama alguma coisa, muita gente diz, ah, pois diga, eu amo comer, mas não diga, eu adoro comer, eu amo o meu marido, mas não diga, que adoro o seu marido, eu amo a minha mulher, mas não diga, que adoro a sua mulher, nada, olha, adorar, é uma atitude, quando você se ajoelha, e uma manifestação, ou por palavra, como você fala, exclusivamente para Deus, você não pode dizer, que adora nada, você só adora Deus, adorar, é a prática, do amor a Gabi, o amor exclusivo para Deus, pela sua mulher, você tem o amor, Eros, pelo seu irmão, você tem o amor, Feria, por Deus, você tem o amor, Agapim, eu não posso amar, a minha mulher, quando eu estiver, eu não amo a Deus, porque eu não amo a Deus, eu adoro a Deus, eu não posso, ter nenhum sentimento, é tão, porque quem você adora, é quem está em primeiro lugar, da sua vida, é quem você adora, então, quando você deixa Deus, pelo seu marido, pela sua mulher, ou pelo seu amante, ou pelo quem for, então, você adora, você adora, porque você deixou, você deixou, você pode até dizer assim, eu amo a Deus, eu gosto de Deus, mas eu adoro a minha mulher, porque ela deixou Deus, e eu fui com ela, eu adoro o meu marido, porque ele deixou Deus, e eu fui com ela, eu adoro o meu pai, porque ele não vive com Deus, mas eu vivo com ele, eu adoro a minha mãe, aí está certo, aí está certo, aí diga que adora, diga que adora, agora se você for colocado na prova, enche a boca, eu digo, eu adoro Deus, porque aqueles que quiseram, eu estar na prova, viram que eu amo muito, você está vendo, que eu não tenho nada a ver com amar, eu amo, amo, amo as minhas filhas, mas eu adoro, se eu adoro isso, eu não amo elas, o problema, é que eu fiquei entre o amor, e a adoração, um, é maior do que o outro, então eu fiquei com quem eu adoro, você fica com quem você adora, quando você deixa, é porque você adora, aquela pessoa que você foi para ela, e deixou Deus, e deixou Deus, esse, esse é que é o problema, e que a gente tem, então eu digo, ele tem Deus, primeiro, quem está em primeiro lugar na sua vida, é quem você adora, isso não quer dizer que você não ama não, funciona da seguinte maneira, se eu ficar com Deus e perder essa pessoa que eu amo, vai ser muito duro, eu não sei como é que eu vou aguentar, ai meu Deus, eu não sei, vai ser um sofrimento muito grande, eu não sei se eu vou suportar, mas, pior, é se você deixar Deus para aquela pessoa, então a minha escolha é difícil, porque você tem que tomar uma decisão muito difícil, ai o que é que você faz, você toma a decisão pelaquela que dói menos, ai eu botei, eu avaliei, bom, se eu aguentar aqui sem elas, eita, provavelmente ele vai morrer, mas, se eu deixar, ai não tem, ai é pior, tem condição não, não tem condição não, nem a morte vai ser rico aqui, tem que ser a pior, não dá não, eu vou ficar com a, com essa aqui, com a, menos dolorosa, é exatamente isso, que a gente tem que entender, agora não vinha dizer, que ama Deus, e deixa Deus por alguém, ou por algo rapaz, isso ai é brincar com a cara de Deus, isso ai é, sabe, se Deus colocou uma prova dessa para você, ele tem um propósito, ele colocou para mim, eu pensei que ele ia parar na primeira, ai ele foi para a segunda, agora ele falou, ele foi para a terceira, três filhos, três, ai foi para a mulher, eu só quero, ele me sustenta, como ele está me sustentando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora se aguentava uma só, pastor, aguentava não, aguentava não, fiel te lhe chamam, o qual também vou falar, eu só digo a ele assim, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, se eu só achar que eu não posso, me leve, mas não deixe eu te trair, não deixe eu te negar Senhor, meu coração quer, não deixe isso acontecer, ai eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não consigo, Deus, Deus, muita gente, ela não entende, outros não acreditam, outros simplesmente insistem em desonrar a Deus, adorando a criatura no lugar do que adora, quando eu digo assim com você, não diga para ninguém, ou para nada que você ama, a palavra adorar deve ser usada exclusivamente, para quando se faz referência, ao nosso poderoso Pai, e o único Deus, não use para outra coisa, tire isso do seu vocabulário, você ofende a Deus, é o que eu disse, muita gente não entende, outros não acreditam, e outros simplesmente insistem em desonrar a Deus, adorando a criatura no lugar do Criador, isso aqui é muito sério o que você vai usar, meus irmãos, isso é tão sério, tão sério, que a razão de toda essa imoralidade, depravação, promiscuidade, existente hoje, na família e na sociedade, é em virtude desse pecado praticado, inclusive, por uma maioria, que se diz cristã, mas troca o Criador pela criatura, olha, tudo isso que está havendo aí, é por causa desse pecado aqui, você já vê aqui agora, porque trocaram o Criador pela criatura, olha que coisa, olha que coisa atual, do jeito que Deus disse, está acontecendo, ele deixou, no novo testamento, no primeiro século, mas está acontecendo, exatamente do jeito que Deus disse, parece que foi escrito agora, depois que aconteceu, vejamos o que Deus, deixou, com maldição, castigo, para aqueles que assim, insistem em proceder, quando você troca, o Criador, por alguma criatura, ou por alguma coisa, está lá em Romano, no capítulo 1, a partir do versículo 21, olha o que ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, tem conhecimento de Deus, das igrejas e tudo, mas não glorifica Deus, como Deus, e nem lhe dão graça, graças é gratidão, respeito, ações de graças, antes, olha aqui, se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, eles se anularam, com a mente humana, eles se anularam, com seus raciocínios humanos, eles deixaram de, afastar a palavra de Deus, isso é absurdo, isso é demais, não tem quem cumpra isso, obscurecendo-se-lhes, o coração insensato, insensato da Bíblia, é pior do que louco, essa palavra insensato, na Bíblia, não é só, como na nossa gramática, não, na Bíblia, é muito mais séria, a palavra pior que tem, para chamar um homem, é insensato, é pior do que o louco, ele é considerado pior do que o louco, ó, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, está vendo, e mudaram, a glória do Deus, incorruptível, em semelhança, da imagem, de homem, corruptível, você está vendo, como você não pode representar Deus, porque Deus é incorruptível, esse incorruptível aqui, não é em seguida de atitudes, de atitudes de corrupção não, é aquela corrupção, que Jesus não conheceu, ou seja, ele não deteriorou-se, ele não apodreceu, ele não conheceu a corrupção, é o nosso Deus, ó, mudaram a glória do Deus, incorruptível, que não apodrece, o que não se desmancha nunca, o que na, em semelhança, da imagem, mudaram a imagem, de homem corruptível, que se desmancha, que apodrece, que quebra, eles fizeram isso, e isso, fez Deus odiar, essa atitude, esse pecado, porque Deus odeia, o pecado, olha aqui, olha como é exatamente isso, e mudaram a glória, do Deus incorruptível, que jamais se desmancha, ele não pode, eu não posso, manifestar Deus, representar Deus, em nada, em nada, porque tudo é corruptível, tudo se desmancha, tudo se acaba, e Deus nunca, então não tem nada, que represente Deus, nada, pode representar Deus, então eles fizeram isso, mudaram a glória, do Deus incorruptível, em semelhança, da imagem, de homem corruptível, olha aqui, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, não mudaram, que animal, não faz lá, um canta a vaca, outro canta, não sei o que, naquela época, foi o bezerro, outros, pegam, e adoram, certo tipo de animais, e faz a imagem dele, e diz que ele tem, tem poder, né, eles pegaram, e tornaram um Deus, representaram um Deus, incorruptível, com imagens corruptíveis, você está vendo que é a mesma coisa, de eu pegar, o sangue de Jesus, e representar em coisa fermentada, e com álcool, como é que eu posso fazer isso, rapaz? É corruptível isso, o álcool é maléfico, como é que eu posso representar, o sangue de Jesus, a coisa mais pura, de todo o universo, eu só posso representar, porque ele, por amor a nós, sabendo que nós necessitamos, como humanos, de coisas tangíveis, permitiu, e ele criou, esse sacramento, foi ele que criou, é sacramento, porque é sagrado, é sagrado, porque foi instituído por Deus, para que eu, sentisse, como, homem, de forma tangível, esse pão, como a representação, ele não se transforma, ele não tem poder nenhum, ele continua sendo pão, não tem, transubstanciação, a transformação do pão, na carne, como querem dizer aí, pega aquele bichinho redondo, é igual a chegadinha, não é para quem conhece, e quer dizer, que ali é a carne de Jesus, a carne de Jesus, isso é uma abominação, isso é uma ofensa, você dizer, que o homem, conseguiu fazer algo, que se transformou, na carne de Jesus, é um pecador, me ir, você imagina Deus, querer convencer, que eu tenho que tomar, o vinho com álcool, representando a pureza, do sangue de Jesus, sangue de Jesus, enchendo a cara, do bebê cúmulo por aí, quando ele veio, foi para purificar, tirando a consciência, do homem, quando ele veio, foi para lutar, você está vendo, e aí, bota a imagem de Deus, de homens corruptíveis, de animais, de réplas corruptíveis, olha aqui, olha aqui, por isso, olha, você consegue com esse aqui, agora você vai entender, porque tem tanta imoralidade, agora você vai entender, porque tem tanto gay por aí, está aqui, está aqui, está aqui a razão, está aqui, a maldição colocada por Deus, deu certo, por isso Deus, entregou tais homens, a imundícia, pelas concupiscências, de seu próprio coração, para desonrarem o corpo, entre si, vai ser mais claro, vai ser mais claro, pois eles mudaram, a verdade de Deus, em mentira, olha aí, adorando e servindo, a criatura, em lugar do Criador, está vendo o contexto? adorando a criatura, no lugar do Criador, o cara, pode estar em mais, rapaz, corruptível, você, oh meu Deus, e se ajoelha e adora, vai para lá, vai ser sério, assim para o inferno, é um negócio muito, por isso que eu digo, rapaz, as mentes foram obscurecidas, pelo diálogo, se Deus deixasse usar, o raciocínio humano, a pessoa raciocinada, dizia, não, isso aí está errado, mas a pessoa, não diz, ela diz que está certo, e Deus está aqui, e isso aqui é Deus, e através, olha o que ele diz aqui, eles mudaram a verdade de Deus, em mentira, adorando e servindo, a criatura, em lugar do Criador, olha aqui, o qual é bendito, eternamente, ele é bendito, eternamente, ele não é maldito, em momento de um, no momento que fazem isso, estão tornando Deus, maldito, e ele é bendito, eternamente, em momento de um, ele se torna maldito, aí diz assim, amém, por causa disso, olha aqui, por causa disso, os entregou Deus, a paixões infames, porque, até as mulheres, mudaram o modo natural, de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, o que é uma relação, uma relação íntima, contrária à natureza, da mulher, mulher com mulher, é uma relação íntima, contrária à natureza, porque, uma relação íntima, que faz, é, juiz, a, a natureza, é, a relação do homem, e da mulher, porque, Deus criou o homem, e Deus criou a mulher, e disse, que o, o homem, deixa a pai, e se une a sua mulher, tornando-se os dois, com a sua carne, essa é a relação, natural, determinada por Deus, mas, quando eles, trocaram, o, o criador, pela criatura, Deus, como castigo, endureceu o entendimento deles, e deixou eles fazerem isso, primeiro as mulheres, mudaram o modo natural, de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, semelhantemente, da mesma forma, igualmente, os homens, também, deixando o contato, natural, da mulher, se inflamaram, mutuamente, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, está vendo aí, aqui, nasceu, os reis, castigo, maldição de Deus, está por causa de que? Da idolatria, culpa disso aí, tudo da idolatria, trocaram, o criador, pela criatura, aí Deus fez as mulheres, mudar, o relacionamento natural, com o homem, que é o relacionamento natural, criado por Deus, para o contrário, a natureza, mulher com mulher, está aí as lésbicas, e, homem com homem, está aqui, semelhantemente, os homens, também, deixando o contato natural, da mulher, olha, naturalmente, naturalmente, eu gosto de mulher, esse é o contato natural, se inflamaram, mutuamente, mutuamente, não foi só um homem, querendo o outro, e o outro homem, não querendo, não, foi mutuamente, um gostou do outro, o outro gostou do outro, vai para lá, foi o meu livro, nem eu, aceito e goste de mim, em nome de Jesus, eu não vou gostar de mim, mas, sabe por quê? porque eu nunca, eu nunca troquei, o criador, pela criatura, se eu tivesse feito isso, eu, com certeza, estava no meio deles, aí também, com certeza, eu estava, recebendo, o mesmo castigo, está vendo a razão, da imoralidade que está aí, está vendo a razão, da escolha a maçã, que está aí, castigo de Deus, meu irmão, castigo de Deus, 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 deixou, lá no primeiro século, aqui nessa palavra, o que aconteceria, parece que, parece hoje, semelhentemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, eita, e recebendo em si mesmo, olha aí, e recebendo em si mesmo, a merecida punição, do seu erro, está vendo, como hoje, você, lá de Esté, Deus, não é, para conhecer esse texto, é a palavra, e por haverem desprezado, o conhecimento de Deus, o que, os mandamentos de Deus, o próprio Deus, os entregou, a uma disposição, mental, reprovável, porque a mente deles, é reprovável, não é, é uma coisa, tão nojenta, olha aqui, para praticarem, coisas inconvenientes, inconvenientes, olha, porque, pensa uma coisa feia, inconveniente, tem um mundo querendo ser mulher, olha, nunca vai dar certo, ou bicho feio, e mantelado, bicho feio, que não dá certo, o cara pode fazer, o que ele quiser, pode fazer cirurgia, pode, olha, e pode, na minha frente, na hora de passar, perto de mim, eu digo, nasceu um macho, e vai, para o inferno, o macho, mas é uma mulher, sabe porquê, vou dizer uma coisa, eu vou dizer porquê, porque a criação, de Deus, é perfeita, e sabe quem é, que pode, criar uma mulher, ou mudar, para ser mulher, ninguém, sabe porquê, porque a mulher, é perfeita, a mulher, é única, não tem quem, faça igual, ou coisa, perfeita, e maravilhosa, é a mulher, não tem, quem, faça igual, não tem, por isso, eu posso viver sem ela, porque pense, é uma coisa boa, é uma, é uma, é uma criação, de Deus, maravilhosa, aí, sabe o que acontece, sabe o que acontece, por causa, dessa coisa, maravilhosa, eu adoro o Deus, eu amo ela, mas a ele, eu adoro, porque é uma das coisas, maravilhosas, que ele deixou aqui, e que me permite, amá-la, e ser doido, por ela, e macho, eu quero, eu quero a distância, abraço, meus irmãos, mas com amor, filha, filha, nunca, nunca, desde pequeno, nunca, por quê? Porque Deus, nunca, nunca, permitiu, que eu adorasse, outra coisa, a não ser, eu apanhava, eu não, porque eu não tinha respeito, pelas imagens, era chamada de tudo, porque eu quebrava, eu não, eu não acreditava, aquilo não entrava na minha cabeça, eu já tinha, eu já tinha o sinal lá, por isso que eu não caí, nessa maldição aqui, uma discussão mental, reprovada, para praticar, coisas inconvenientes, Deus disse que isso é inconveniente, isso não é natural, isso é totalmente contrário, a vontade de Deus, cheio de toda injustiça, olha aqui, olha aqui, o que é que Deus, o que é que Deus, chama, o que é que Deus, o gay aqui, para praticar, coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, olha aqui, malícia, avaleza, e maldade, possuídos de inveja, porque ele morre de inveja da mulher, doido para sair, não pode, ele não vai ser nunca, homicídio, contenda, dolo, e malignidade, sendo difamadores, porque eles são difamadores, os bichos têm uma língua de serpente, para ofenderem, a voz é fina, tudo, mas é venenosa, é língua de serpente mesmo, caluniadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, esse aborrecido de Deus aqui, na Bíblia, sabe o que é? tem raiva de Deus, ódio de Deus, não é um aborrecido nosso, não é um aborrecido com você, não, na Bíblia, não significa a testão, aborrecido tem muita raiva, tem muito ódio, eles tem raiva, eles tem ódio de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, porque ele não ama as coisas naturais, sem afeição natural, presta atenção aqui pessoal, deixa a parada aí, pérfidos, sem afeição natural, e sem misericórdia, isso aí, tudo esse que define, essa doçura que a gente pode, ora, olha o que ele diz aqui, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, os que assim procedem, tá vendo? Então, os que querem fazer as leis, tornando isso legal, está aqui, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, os que assim procedem, aí vem os legisladores, os deputados, a justiça e aprovam, vai pagar o inferno, no lago de fogo e chove, tanto os que fazem, como os que aprovam a lei, para eles fazerem, está aqui, você está vendo, porque do ódio deles de Deus, porque tem um deuses para eles, e eles querem, é que é um ódio tão grande, por que que eles não formam a igreja deles, e ficam lá? Por que, por que, por que que eles querem, afrontar a nós? qual é o problema, deles fazerem uma colônia, lá e viverem macho com macho? E eu já vi isso e digo, se eles fizerem uma colônia, para se dar só de macho com macho, e um dia, um engravidou o outro, eu vou lá também, ficar no meio deles, eu quero é ver, um macho engravidar o outro, Deus não fez, Deus não capacitou isso para ele, para isso, não tem como, não tem como, é tanto que é uma maneira, de destruir a humanidade, porque se todo macho, ficar com macho, toda mulher ficar com mulher, se acaba a humanidade, porque não tem mais filho, aí com o tempo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, aí daqui a uns tempos, só tem gay, velho, aí é um velho, começou a correr, é ridícula, eu já tenho partido, ou Jesus já tem voltado, porque o meu negócio, é mulher, é muito lindo, é uma criação, maravilhosa de Deus, Deus nos ama, o homem, o homem deve muito a Deus, porque Deus, deu a salvação a ele, Deus deu a mulher a ele, é um Deus muito bom, pensa que é um pai bom, porque o pai, que dá um presente, com uma mulher, como é que o cara vai querer um marco, diga aí, não é cor do cão, e castigo de Deus, o cara tem a mulher, e vai querer marco, isso não entra na minha cabeça, nunca, isso é castigo de Deus, não adianta querer, forçar a barra não, então é isso, não querem obedecer a Deus, não querem adorar a Deus, mas obedecem, adoram as cores do mundo, assim eram, os servos do rei, que não eram Mordecai, os servos do rei, não entendiam, e nem queriam acreditar, que Mordecai, procedia daquela forma, pois ninguém podia, desobedecer as obras de um rei, sendo isso, passivo de morte, então nós temos que, preparar para morrer, e não negar a Deus, Mordecai mostrou isso, então eles perguntam, isso é 3,3, então o servo do rei, que estava morto do rei, disse a Mordecai, por que transgrir as ordens do rei, tu está doido, mas tu vai morrer, faça isso não, não sabe, quem transgrir a ordem do rei, é morto, ele não quis saber, se ele morria, ele não se jogou, o cara nem morre, a mulher deixa, ele deixa Deus por ela, e mais isso, o cara disse, se ele ia morrer, por causa de Deus, você está vendo, como Mordecai, representa, o remanescente, do Israel fiel, no versículo 4, ele cita uma razão, pela qual Mordecai, não se inclinava, perante a mão, olha aí, esteja 2,4, sucedeu coisa, que ele dizendo, ele existe, dia após dia, enxeram o saco dele, tanto e tanto, e não lhes dando, ele ouvidos, e ele não cedia, o fizeram saber, irmão, aí foram fuxicar, para ver se as palavras, de Mordecai, se manteriam de pé, porque, ele tinha declarado, que era judeu, ou seja, você tem que declarar, que é cristão, e sua palavra, tem que ser a sua palavra, do lado de Deus, e acabou-se, pode vir o que vier, não, eu sou cristão, eu estou com Jesus, e não abro, porque, ele tinha declarado, que era judeu, esta era a razão, pela qual, Mordecai, não se inclinava, nem se prostrava, diante de Amã, sua recusa, era devido a sua fé, e a sua fidelidade, de só se inclinar, e se prostrar, diante de Deus, meus irmãos, é esta fidelidade, e temor, que Deus quer, do verdadeiro cristão, tem crente, que se inclina, para Deus, no culto, e depois, passa a semana, se inclinando, e se prostrando, para as coisas do mundo, para o homem, tem crente, até na igreja, nas irmãs, porque o parente, vai, porque o pai, vai, porque a mãe, vai, porque o irmão, vai, porque não sei quem, vai, ou seja, não é cabeça, é cauda, tem nada de cristão, Deus não aceita isso, Deus não aceita, dividir a glória dele, com ninguém, está vendo, uma palavra de Deus, para a cruz, é loucura, é claro que não, graças a Deus, eu me chamo de doido, nenhum homem, pega a palavra de Deus, verdadeira, e é chamado de santo, porque o homem natural, não aceita as coisas, do Espírito de Deus, porque eles são loucura, eu não posso contar a mim, eu tenho que ser chamado de louco, e quando eu for chamado de louco, por alguns, é porque eu estou, pregando a palavra de Deus, isso me estimula, isso me motiva, se esse cara é louco, sim, para a palavra, ele é natural, ele é um homem carnal, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, é Deus que diz isso, é esta fidelidade, temor que Deus quer, do verdadeiro cristão, tem gente que faz pior, além de se prostar na igreja, aqui no mundo, não se inclina, e nem louva a Deus, na igreja, critica quem faz, e não trabalha-se prosto, diante do homem, puxando o saco, adora lá, fica lá, puxando o saco, adorando, não faz nada, não faz nada para Deus, mas para o homem, está lá, uma das coisas mais nojentas, mais asquerosas, que eu acho, é o puxar saco, é o barjurador, aqui era cheio, mas Deus expulsou, profissionalmente, puxar saco, é sinal de incompetente, todo incompetente, é puxador de saco, é barjurador, eu tenho um olho, eu tenho um olho, eu tinha cargo de diretoria, ou o cara falava, comigo tecnicamente, colocando a opinião dele, ou então tirar ele perto dele, não venha concordar comigo, em tudo não, coloque a sua opinião, vamos, então profissionalmente, puxa saco, é sinal de incompetente, e espiritualmente, ou seja, na igreja, puxa saco, é sinal de pecador, enrustido, sinal de inimigo, sepulco, caiado, pode ter certeza, devemos respeitar, as autoridades, e superiores, mas nunca, reverenciarmos, como ao nosso Deus, e nunca, jamais, negar, a nossa fé, cristã, pois o Senhor, nosso Deus, diz em Mateus 10, 33, mas aquele, que me negar, diante dos homens, também, eu negarei, diante de meu Pai, que está nos céus, o perigo, é que esses, que fazem isto, por tão pouco, no dia da grande tribulação, provavelmente, vão se inclinar, perante a besta, e receber a sua marca, mas é claro que vão, Apocalipse 10, 15, ele foi dado, comunicar, fôlego, a imagem da besta, para que, não só, a imagem falasse, como ainda, fizesse morrer, quando, não adorassem, a imagem da besta, está vendo, vai ter cristão, a cabeça vai dizer, me adora ou morre, eita, rapaz, você sabe, que a cada dia, a cada dia, a cada dia, eu antes, eu ficava meio assim, eu disse, eu não sei não, mas, Deus está me dando assim, uma misericórdia, tão grande, tão grande, que às vezes, eu estou ficando doido, meu Deus, será que vai chegar, o ponto, disso aí, eu vou dizer, se eu morro, porque há uns anos atrás, eu disse assim, eu não sei não, eu acho que eu não vou morrer não, mas, de tanto Deus, me confirmar, que morrer é lucro, eu disse, pronto, e morrer, honrando a Deus, pronto, aí não, eu não sei não, vou dizer que sim, nem que não, mas, eu antes, eu tinha certeza que não, agora, eu estou me aproximando por si, entendeu, então, eu, 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 eu creio, que, o Deus, todo poderoso, está, está me, está me trabalhando, está, está me colocando aqui, como pordecaio, e todos serão provados, no seu amor e fidelidade a Deus, como vemos em Apocalipse 13, 16, 17, a todos, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita, ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, eita, aí eu quero ver, aí se não, tem que fazer uma colônia, vai plantar, vai entre, vai entre, ou, vai ser dele, vai botar o, o chip, e é tão, diabólico, né, que o projeto deles, é uma colocação definitiva, que contém uma substância, tóxica, venenosa, que, no retirar, por exemplo, tem umas, tem umas, umas, umas etiquetas, nos Estados Unidos, disparar é normal, mas tem umas, quando você tira, ela, derrama o líquido, na roupa, que acaba com tudo, não parece mais nada, assim, é o chip, que eles estão pretendendo, para quem multar, nunca mais conseguir tirar, porque no tirar, vai, essa substância, vai ser liberada, e você morre, instantaneamente, eita, e aí, cada um, vai voltar, e viver, mais um tempinho, o rei morrer logo ali, Deus me dê força, para morrer logo ali, em nome de nosso Senhor Jesus, se for a vontade dele, eu passar por isso, mas aos que perseverarem, a vitória, está determinada, em Amoraleia 17, 14, perejarão eles, contra o cordeiro, e o cordeiro, os vencerá, pois é o Senhor, dos senhores, e o rei, dos reis, vencerão também, olha aqui, vencerão também, os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele, então nós venceremos, meu irmão, se nós permanecemos, com o cordeiro, mas pastor, e se a rei já tiver morrido, não, a vitória aqui fala, a vitória definitiva, se você tiver morrido, aí você vai ressuscitar, e vai, porque você, morto, você vai estar com o cordeiro, porque você ficou com ele, até o mar, devolveram os seus mortos, aí logicamente, você vai, para a direita do pai, não vai ser fácil, meus irmãos, como não é fácil, para Mordecai, porque o servo do rei, insistiu, e duvidaram, na fidelidade de Mordecai, então terminando, ministério 3,4, sucedeu as coisas que, dizendo eles isso, dia após dia, e não lhe dando eles ouvidos, o fizeram saber a mão, para ver se as palavras de Mordecai, se manteriam de pé, porque eles tinham declarado, que era judeu, olha aqui, porque dizendo eles isso, dia após dia, não lhe dando eles ouvidos, o fizeram saber a mão, para ver se as palavras de Mordecai, se manteriam de pé, eles insistiram com Mordecai, para que Mordecai se prostrasse, diante de amar, é que muitas pessoas, fazem com você, vindo insistindo, dizendo que você está errado, dizendo que isso é loucura, dizendo que, e querendo que você negue a Deus, aí dizendo que é o pastor Humberto, porque a estratégia deles é essa, é que é o pastor Humberto, mas na verdade, é Deus, eles negam Deus, e botam o pastor Humberto com Deus, são os anticristos, é exatamente isso, que os amigos do mundo, os familiares que não tem Deus fazem, tentando desviar aquele, que está encontrando o caminho da verdade, que o libertará, o bíblico é tão imundo, que ele está lá judiando, massacrando, ele judia, ele faz tudo de ruim para o familiar, quando o familiar se aproxima de Deus, aí ele está lá recuado, aí ele melhora, oh, não, olha e tal, aí de repente, aconteceu muito, muito, mulher vem aqui e tudo, não, o pastor, ele está tão bondado, o pastor, você sabe que ele chegou, está bem, sabe, faz uma semana, que ele não sai lá, com as prostitutas dele, ele está bondado, o pastor, eu vou esperar, e é, espere, que não ficou de fim, vai esperar, aí só faz dizer o que vai acontecer, mas é que que fez, quando falta, tome penha de novo, só que não é da mesmo jeito, é pior, o fizeram saber a mão, para ver se as palavras de Mordecai se mantiveram de pé, duvidavam da fidelidade de Mordecai a Deus, mas Mordecai mesmo, com a morte decretada, se mantém fiel, Mordecai com a morte decretada, se mantém fiel, não abriu, aprendeu com a própria estética, teve um momento que disse, se morrer, morrerei, tem gente que não tem, nem a morte decretada, apenas perde uma regalia, uma mordomia, ou temendo uma ameaça, cede ao diálogo, e deixe de servir, e adorar a Deus, é dado que eu vou perder, vou perder isso, vou perder aquilo, lá eu tenho meu quarto, tenho meu conforto, lá eu tenho isso, tenho aquilo, eu quero, não tenho conforto, não tenho paz, não é de Deus, não é, Deus disse que é muito, muito melhor o povo com Deus, do que eu muito, sem Deus, é muito melhor, segundo, Mordecai com seu choro, tristeza e jejum, juntamente com todos os judeus, nos ensina a maneira de alcançarmos o coração de Deus, e recebemos a vitória, segundo a crônica 7, 13, diz assim, se eu serrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os cafanhotes, que consuma a terra, tudo isso acontecendo com você, preste atenção, se Deus fizer isso, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, você está ouvindo? Se converter, dos seus maus caminhos, não adianta vir para Deus, e continuar lá, não, se converter, dos seus maus caminhos, aí sim, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer, neste lugar, porque escolhi, e santifiquei esta casa, para que nela, esteja o meu nome, perfeitamente, nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração, todos os dias, você já pensou, rapaz, que coisa tremenda, Deus dizer, que aqui na Sidoré, está fixos os olhos dele, e o coração dele, todos os dias, porque nós buscamos honrar ele, eu troco isso lá por nada, meu irmão, pode deixar, quem deixar, pode, pode, e se um dia, eu me chamar, por favor, se entristeçam, por saudade da minha presença, mas não vão se entristecer, porque aconteceu o pior comigo não, que morrer é lucro, vocês dizem assim, pensem no homem, que está gostando, e tal, e tal, isso a gente tem certeza, mas nós vamos sentir falta dele, bem gostar dele, da companhia dele, aí está certo, mas se entristecer, porque aconteceu, não, não tem, não façam isso, obrigado senhor, porque o senhor deu um descanso eterno a ele, oh senhor, o dia nós estaremos lá com ele, agora ele está numa boa, agora ele está numa boa, é exatamente isso aí, para sermos fiéis a Deus, temos que conhecer a sua vontade, para conhecer a sua vontade, temos que buscar, através da oração, do jejum, da consagração, graças a Deus, nós temos feito isso, através da leão de oração, das vigílias, da escola bíblica, a gente faz, do jejum, como estamos fazendo agora, o mês inteiro, isso é muito tremendo, isso é maravilhoso, me dá uma paz, sabe, me dá uma tranquilidade, saber que a igreja está orando, que a igreja está rejuando, sabe, que a igreja está servindo, olha, eu nunca tive tanta paz, na igreja, que eu não estou tendo agora, nunca, nunca, porque eu vejo a naturalidade, com que os irmãos estão fazendo, não precisa eu estar, me chame, cobrando, cobrando, aqui é uma ruma de gente, eu venho doido, sozinho, fazendo tudo, cobrando, ninguém fazia nada, agora é um instantinho, nesse tamanho, eu orando, e o povo fazendo, eu fazendo a minha parte, dando a cobertura, dando orientação, orando, 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 é outra coisa, meu irmão, é outra história, terceiro, o Ordecai tipifica, perfeitamente, o remanescente judeu, pelo seu livramento maravilhoso, olha aqui, muitos desistem, apostaram, porque não creem, que o melhor, vem no final, ou seja, não creem, que depois da tempestade, vem a bolança, é só coisa boa, é só coisa boa, pastor, só coisa boa, não creem, que o choro, pode durar a noite inteira, a alegria vem toda manhã, não creem, que podemos, até perder uma batalha, mas o nosso general, Jesus Cristo, já ganhou a guerra, não creem, no cumprimento, da promessa, que o próprio Senhor, nos fez, e nos deixou, a garantia, da vitória final, como está em Mateus 10, 22, sereis odiados, de todos, por causa do meu nome, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, não creem, que aquele, que se mantiver infiéis, receberá o selo, e quando a ilha de Deus, se derramar, sobre a terra, eles estarão, selados e salvos, olha que coisa tremenda, Apocalipse 7, 2, vi outro anjo, que subia, do nascente do sol, tendo o selo, do Deus vivo, e clamou em grande voz, aos quatro anjos, aqueles, aos quais foram dado, fazer tanto, a terra e o mar, os quatro, que foram, vir para matar, todo mundo, então, o anjo, mandado por Deus, clamou, dizendo, não danifiqueis, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos, do nosso Deus, aí, a nossa fronte, não pode ter o chip, a marca da besta, porque vai ter o selo de Deus, já viu dizer, que Deus, no coração, se tem mágoa, não tem bênção, na testa, se tem a marca da besta, não tem a marca de Deus, ele é exclusivo, ele não aceita nada, do lado dele, ele é zenoso, ele quer só para ele, porque foi ele que nos criou, quarto e fim de último, Mordecai representa o povo de Deus, em sua grandiosa exaltação, pois ele foi exaltado e colocado pelo rei, em lugar de destaque e honra, no seu reinado, sendo nomeado, primeiro ministro da Pérsia, vamos encerrar, mas preste atenção aqui, Esther 6, 7, respondeu o rei, quanto ao homem, a quem agrada o rei honrado, tragam-se as vestes reais, olha aqui quem ia ser morto, viu, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma dar vontade, e tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo, as mãos dos mais nobres, espiritos do rei, e vistam delas, aquele a quem o rei deseja honrar, leve-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele a pregonha, assim se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar, o que é isso aqui? Deus honra a quem honra a ele, rapaz, Mordecai honrou a Deus, Mordecai, disse, pode me matar, mas eu não lhes honro, meu Deus, eu não me dobro, a esse homem, eu só me dobro a Deus, então disse o rei Amã, a peça de Tomas Beste, o cavalo como disseste, e faz assim, para com o judeu Mordecai, que está sentado na porta do rei, e não omita coisa nenhuma, de tudo como disseste, Amã tomou as vestes e o cavalo, sabe o que isso aqui representa? Aqueles que diante de Jesus, vão dobrar o joelho, e confessar o seu nome, e depois vão na morte, é essa a representação, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e a pregoou diante dele, assim se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar, este é 8,15, então Mordecai, saiu da presença do rei, com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã, exultou, e se alegrou, este é 10,2, quanto ao mais, aos mais atos, do seu poder, e do seu valor, e ao relatório completo, da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos, no livro da história dos reis, da média e da peste, para finalizarmos, quero ressaltar, a iluminação maravilhosa de Deus, com relação a Mordecai, ter chegado, até o segundo no reino, e não o primeiro, porque se era um reino com dano, tudo é representação, tudo é representação, não é o real, não é o literal, este é até estranho, diz assim, pois o judeu Mordecai, foi o segundo, depois do rei Suelo, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão, de seus irmãos, tendo procurado, o bem-estar do seu povo, e trabalhado, pela prosperidade, de todo o povo, da sua raça, como eu disse, iluminado por Deus, vemos com naturalidade, o que representa, ser o segundo, depois do reino, é para que nunca, esqueçamos, que apesar de toda a honra, que possamos receber, sempre seramos, o segundo, depois de Jesus Cristo, nosso eterno rei, Mordecai não foi honrado, vestes reais, foi exaltado, foi, mas ele era o segundo, pastor Humberto, pode ser exaltado, pode ser honrado, mas vocês tem sempre, que se lembrar, que ele é o segundo, primeiro é Jesus, e quem fez, tudo em Mordecai, foi Deus, quem faz, tudo no pastor Humberto, é Deus, ele apenas, é um representante, que você, não pode, negar, o agir de Deus, na vida dele, os judeus, honraram, exaltaram, acompanharam, Mordecai, fizeram tudo, mas eles adoravam, a Deus, mas Mordecai, passou a ser, o reisão deles, mas eles adoravam, a Deus, porque eles sabiam, que quem fez aquilo, o Mordecai, foi Deus, e, nós não podemos, trocar, o criador, pela criatura, vocês não podem, adorar, o pastor Humberto, vocês tem que, adorar a Deus, pelo que Deus, do pecador, o pastor Humberto, vocês tem que, amar o pastor Humberto, honrar o pastor Humberto, orar, pelo pastor Humberto, e, sempre, dizer, Deus, poderoso, obrigado, por esse instrumento, que o Senhor, tem usado, para nos abençoar, a honra e a glória, é tua, mas, vocês não, podem, calar, porque, vocês estão, calando, Deus, mandou, Mordecai, ser honrado, mas, deixou bem claro, que ele, era o segundo, do reino, prefigurando, que nós, podemos ser honrados, em tudo, mas, nós somos, segundo, porque, Jesus, é o primeiro, eu, não, quero, lugar, de Jesus, está bom demais, eu, ser o segundo, dele, é muita coisa, isso, representa, o remanescente, de Israel, eu, acompanho, Jesus, eu, vou nos passos, de Jesus, eu, não, vou adiante, de Jesus, eu, vou atrás, de Jesus, é uma realidade, que Deus, faz na minha vida, não, pode ser negado, você, não, pode, e, cumprir, o amor, a glória, de Deus, na vida, dessa igreja, na vida do pastor, nós, sabemos, que na luz, uma cadeia, não é acesa, para ser, botada, embaixo do bolo, mas, em cima, para brilhar, para todo mundo, é isso, que Deus diz, da palavra, então, que o satanás, que o senhor, repreenda o satanás, quando calava, vocês aqui, disseram, eu não vou dizer isso, para o pastor Humberto, porque eu estou adorando ele, você nunca vai adorar, o pastor Humberto, em nome de Jesus, porque não existe, no seu coração, lugar para a adoração, de homens, mas, somente, para a adoração, de Jesus, do nosso único Senhor, e aí, nós estaremos juntos, adorando, ao nosso rei, ao nosso único rei, aí, eu estarei igual a vocês, a diferença é, quando, ele me usa, com autoridade, aí, eu sou autoridade, sobre vocês, mas, com relação a ele, eu sou igual a vocês, eu adoro, a ele, somente, a ele, não aceito, ser adorado, e nem vocês, em nome de Jesus, jamais, me adorarão, porque, jamais, vocês receberão, a maldição, de trocar, o Criador, pela criatura, em nome de Jesus, me vejam, como um pecador, necessitado, de oração, me vejam, como um presente, de Deus, um pecador, usado, poderosamente, por Deus, um pecador, que Deus, tem usado, como exemplo, como referencial, mas, um pecador, um pecador, vocês, tem que se lembrar, um pecador, eu não quero cair, eu não quero, pecar, para que Deus, mostre a vocês, e lembre a vocês, que eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu necessito, do meu rei, Jesus, e me sustentando, eu necessito, das orações de vocês, para que eu esteja, de pé, orando por vocês, e recebendo de Deus, o melhor para vocês, para passar para vocês, aquilo que Deus, tem para vocês, mas, um instrumento, um instrumento, é apenas uma ferramenta, nunca, é da mais, me comparar a Ele, nunca, sou um escravo, eu sou um arauto, eu sou, um empregado, do Senhor, é uma honra, muito grande, para mim, servir a esse Deus, que Ele, me faça, se for necessário, faça com você, dê força, como Ele, eu amortecai, para passar em todas as provas, entregou-se a morte, foi honrado, ficou como segundo no reino, e quem, preparou a forca, para Ele, morreu, enforcado, na mesma forca, então, veio aqui, com uma tremenda, numa palavra de Esté, Deus, prefigura o anticristo, e prefigura, o verdadeiro cristão, prefigura, o remanescente, de Israel, que será fiel, até o fim, e, que, receberá, a coroa da vida, aqueles, que se mantiverem fiéis, terão, igualmente, o lugar, supremo, entre as nações, do maior reino, vindouro, o reino, do maior filho, de Davi, Jesus Cristo, o nome, sobre todos, pelo qual vivemos, e a razão, da nossa existência, e o único alvo, da nossa adoração, acima de tudo, e de todos, em espírito, e em verdade, que assim seja, em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.